oi xaropim manda um salve xaropim estamos aqui mais uma vez com o platinet com 500 dólares a gente vai arredondar esse saldo aqui ó 8,76 será que vem? custa tentar, vambora! rapaziada, cupom setfriend ativo, brindos sendo entregues formulário ai na descrição, a partir de um dólar ai você pode fazer o formulário depois você está num dólar, você pode fazer o formulário para ganhar sua skinzinha de 5 reais, 10 reais tudo depende ai do valor que vai estar disponível e ainda por cima você pode transformar em pix também, caso você não quiser skinzinha fechou? depois cartão, paypal paypal abre o QG2A vai estar tranquilo rapaziada boleto picpay, pagseguro, transferência bancária dá tudo para usar o código setfriendz fechou? então bora para o vídeo ai xaropim, 500 dólares o que a gente abre? bora na Hayden Hayden é bora um minha para tirar o azar então seba duas só para a gente aquecer né xaropim? aquecer o peito galera e lembrando no último vídeo ai ó a gente profitou essa aqui é a continuação dele fechou? a gente tava gravando essas duas caixas, dessas três caixas aqui foi muito boa aqui ó sub 0 e spawn fechou? aqui ó a gente lucrou com 400 dólares 983 deixei aqui o saldo para mostrar para vocês fechou? a gente vai montar inventário bala e tirar as skins para sortear para vocês então bora lá xaropim cal 5 rápida 5 rápida toma hummm não sei 9 e 22 não foi bom 4 lentinha vambora hummm passando a paracote essa hidra deve pagar 5 dólares não 3 rápida rapaz uma rápida 2 dólares não foi bom uma lenta vamos ver vamos ver vamos ver hummm se passa para o Zmovem 120 da orinha e uma rápida quase vamos aqui 5 lenta chama chama no profit vambora oh 7 12 7,55 não mas não deu ainda vamos desce vamos a gente está segurando muito vambora vamos ver vamos ver fone injector mega industria oceanodrive 30 44 tá ruim não a gente tirou quase o valor da caixa assim assim passou veio a USP watch out achei que era nova 25 dólares aí uma lenta e uma lenta três lenta é isso aí vamos e 1,57 não foi bom Não foi bom Essa banana te persegue, hein, Xeropim Se não for, vai trever rápido Vamos ver, vamos ver, vamos ver Chama, chama Um dólar, não É, Xeropim Dá sorte pra nós aí, gente É, rapaz Vamos pra outra, vamos ver se tem uma melhor aí Ó, galera Essa caixa aqui eu já não agradei muito Ela não tá dando profit legal Já essas três aqui deram um profit bacana A Shao Kahn e o Liu Kang também deram um profit bom A Rain, não recomendo ela Mas no site, no valor dessa caixa Você consegue abrir uma Quase, vamos colocar Dá pra abrir uma BRD e ainda sobra sal, Xeropim Vamos abrir uma BRD aqui, ó Vamos ver se vai dar profit A gente vai recomendar a galera Vamos ver, vamos ver, vamos ver A caixa de uso, oito Cinco dólares É Vamos abrir três aqui Quem quer nada Neonor Essa remote control, não sei o valor dela 21 21 É, mas não foi profit Galera, tem a caixa do sal Do cachorro São cachorros muito boas Do BRD também é boa Só quem não teve Só a Cheve também Xeropim A gente vai pra qual? Ah, um tiro no tigre Um tiro no tigre Vamos ver Galera, essa caixa aqui é só Skin amarela Ou que lembra tigre, entendeu? Ai Passa Não passou Mais uma Ou no Farin de Ares Não, não Melhor não Vai no Farin Farin de Ares Isso aqui é bom Vamos embora Clique em representado Nem vê, nem vê, nem vê Nem vê Vamos embora O Xeropim 324 dólares Esse é o segredo, rapaz Ele tava com 984 500 dólares 1450 Ele tá com um Gê É, dando profit aqui Xeropim Então vamos Galera Essa Essa caixa aqui Ela tá muito boa Ela tá compensando Mais que a faca de cara Tá Caixa Caixa de faca Tá muito cara Caixa de nuvem Tá muito cara também Essa aqui Cara É arriscado É Não é, Xeropim Mas se tirar também Olha, você vê A gente tirou 304 dólares Gastando apenas 133 Ela tá muito boa Então vamos ver Contratinho com as skins baratas Vamos lá, Xeropim De 27 para 50 Vambora Hum, não foi bom Cut out Vambora 32 para 129 Xeropim É a faca? A luva God Pagou é o outro negócio também A luva bonita Bonita, viu? Eu já tive ela Bonita em game Combina com vários skins Vamos ver 19 Dá para 79 Vem, acaba Bacana Vem Pra gente Hum Não foi bom não Vem, vamos ver Vamos ver Abre Abre, abre Abre, abre Bora Xeropim 25 para 100 Será que vem? Alguém torre Aqui eu vim, Totão Bota as 9 skins baratas Uma cara Então vamos ver A navaja Vambora? Vambora Xeropim 112 para 440 Vamos ver Vamos ver Vai, vai, vai Toma Clássico Xeropim Xeropim recuperando tudo Vamos parar por aqui Vamos parar Só vamos aqui Para o moramento Acabar com esse saldinho De leve Galera O site é insano Não tem boca Xeropim Vamos fazer aqui Para 30 E se cair aqui A gente taca para 100 E não vai vir Não Não foi dessa vez Galera Estamos aí A gente começou Com 500 dólares Estamos saindo com 655 Que está com 900 no inventário Vou ficar por aqui Vou retirar umas skins aqui Para sortear para vocês Vou montar um inventário Assim bacana Que tem tempo Que eu e o Palermo Jogamos E vamos nessa Valeu Falou Fui